Fala pessoal, agora a gente vai começar a ver relacionamentos, mas antes da gente ver Joins, que é uma parte mais utilizada quando a gente une valores com relacionamentos da tabela e é mais utilizado do que isso aqui, a gente vai ver como selecionar valores de duas tabelas diferentes, então para isso a gente pode utilizar o Select, vou começar a escrever maiúsculo, Select, vou colocar All, mas eu não quero todos os campos, From, lembra que eu te falei que você poderia colocar duas tabelas aqui também, então Profiles P, beleza? Se você puder, sempre que for possível, coloca o S aqui no caso, para ser bem específico que você está fazendo um Alias, todo mundo que sabe SQL sabe que esse espaço em uma letra é um Alias aqui, mas se você quiser ser claro quanto a isso, coloca o S. Se eu executar essa consulta, ela vai funcionar normal, me trazendo todos os campos de todas as tabelas que eu pedi aqui. Só que aqui eu tenho duas colunas, ID e talvez até, eu não sei se Profile tem Created At, não, não tem não. Mas eu vou ter problema na minha linguagem de programação se eu fizesse seleção assim, porque um dos IDs vai sumir, uma chave do objeto, por exemplo, vai sobrescrever a outra chave. Então como é que eu faria aqui para selecionar, para mudar o nome do ID? A gente já viu, agora a gente precisa ser específico. E aí eu não vou querer todos os campos, eu quero só o ID dessa coluna e dessa tabela aqui, dessa tabela e dessa tabela, para eu te mostrar um negócio aqui que o comportamento dos resultados aqui é super estranho e você tem que corrigir isso aqui, né? Então para eu selecionar o ID de usuário eu vou utilizar o U.ID e P.ID para Profiles, que são os areas aqui, né? Então executando eu tenho agora o que eu queria, beleza. Só que eu continuo tendo duas colunas com nomes iguais, porque as duas chamam ID. Então vamos colocar ES UID aqui no usuário e ES PID aqui no perfil. Agora sim a gente tem duas colunas com nomes diferentes e a gente não vai ter problema quanto a isso. Só que quando você faz essa coluna assim, essa consulta, aliás, assim sem especificar nada, o que a base de dados faz é um produto cartesiano sobre os dados. Então o que acontece aqui? Se você observar para cada usuário aqui, aliás, para cada perfil aqui, né? Que é o 748, por exemplo, a tabela vai me mostrar todos os usuários da outra tabela. Então eu estou fazendo o produto cartesiano, no caso. Você lembra quando você estudou produto cartesiano? Que para cada valor de um grupo eu passo em todos os valores do outro grupo até eu formar um produto cartesiano. Então aqui, para cada perfil, no caso aqui, 748, você vê que ele não acabou aqui ainda, eu passo em todos os usuários. Aí muda o perfil, 749, eu passo de novo em todos os usuários. Se fosse levar ao pé da letra, o que aconteceria aqui seria dados incorretos, no caso, na nossa programação, por causa do seguinte. Agora, todos os usuários vão ter, vão estar relacionados com todos os perfis aqui, né? O 516 está relacionado com o 748 e aí quando mudar aqui, ó, você vai ver que o 516 também está relacionado com 749 e isso para todos os usuários. Então, basicamente, todos os usuários têm relacionamentos relacionamentos com todos os perfis. Isso porque a gente fez a coluna, a consulta sem especificar nada. Agora, qual que é a relação de usuário com o profile? Onde que está essa relação? A relação é nessa foreign key aqui, né? User ID. E essa foreign key aqui é a primary key do meu user, ou seja, o ID do meu usuário aqui. Então, como é que eu faço um where para falar? Olha, eu quero que você selecione o ID, né? O ID do usuário e o ID do perfil da tabela usuário e da tabela perfil, onde, então vamos lá, where, o u.id for igual ao p.userid, beleza? Então, é basicamente essa seleção que a gente faz para a gente deixar os dados consistentes agora, porque agora a base de dados vai fazer esse filtro aqui. Ela vai falar, eu estou selecionando, beleza, da tabela users e profiles, só que a condição aqui é que o ID do usuário tem que ser igual ao user ID da tabela profiles. E nesse caso aqui eu tenho agora a minha relação correta. Se a gente buscar mais dados, vamos pegar, por exemplo, p.bio, vamos pegar essa bio aqui, é, já vai estar bio, né? E o .firstname, que aí a gente vê os dados corretos. Então, se a gente olhar, o perfil 748 está relacionado com o usuário 516, que é tenner aqui no caso. E você vê que na tabela profiles está bio de tenner e o firstname na tabela users está como tenner também. E assim para todos os usuários aqui, ó, observando. Beleza? Não, sempre eu tenho que ter, se eu precisar fazer, é, buscar dados de mais de uma tabela, eu tenho que ter alguma coisa para eu filtrar esses registros falando. Olha, esse campo dessa tabela está ligado com esse outro campo dessa tabela. Beleza? É basicamente isso que a gente faz para a gente buscar dados de mais de uma tabela. É, a gente vai começar nas próximas aulas a ver joins. Então, a gente vai fazer essa mesma coisa aqui utilizando um outro recurso da base de dados, que são os joins, né? A união das bases de dados aqui para a gente ver os valores aqui. Beleza? Então, vou deixar essa aula aqui sim e a gente se vê na próxima.